Oi Fabiano, boa noite pra você e pra todos e é isso mesmo, os testes rápidos de captura de antígeno nos trabalhadores do comércio ajudam no mapeamento da doença e possibilitam a interrupção da cadeia de transmissão do vírus a partir do isolamento domiciliar de quem testa positivo. Os testes rápidos de captura de antígeno nos trabalhadores do comércio de cachoeiro estão sendo realizados no pátio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. É uma ação que vai nos dar um diagnóstico de como está a situação de saúde do trabalhador do comércio, bem como seus proprietários. E isso, na ponta, a prefeitura poderá fazer a ação também mais eficaz, mais positiva, diante desse diagnóstico. A gente priorizou o comerciante, está priorizando esse momento de fazer essa testagem para dar mais segurança para as lojas agora, que estão abertas. Porque esse teste já pega a doença do primeiro ao quinto dia, então já pega o vírus ali naquele período maior de transmissão. Então, se você consegue já diagnosticar nesse momento, você consegue isolar aquela pessoa, começar o tratamento de forma inicial mais rápida. E quanto mais a gente testar e isolar os casos inicialmente, melhor conseguiremos controlar essa pandemia. Os testes são feitos nos profissionais do comércio da área central da cidade, cadastrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e aplicados pela Secretaria de Saúde de Cachoeiro. Inicialmente, 3 mil testes foram disponibilizados. É muito importante porque é muito contato, muita gente, né? A gente nunca sabe de nada, então se prevenir é a melhor opção. A gente fica bem mais tranquilo agora, né? Sabendo e mantendo mais a segurança, né? Para não dar negativo, dar positivo. O resultado sai em cerca de 15 minutos e tem a precisão de mais de 90%. E o estabelecimento recebe um selo, atestando que ali todos os colaboradores passaram pelo teste. Nós criamos o selo Comércio Legal, toda a empresa que participar, né? Trazendo seus funcionários, os proprietários vindo fazer a testagem. Ele, no final, ele receberá um certificado, um selo, Comércio Legal. Ajuda a gente a poder trabalhar com mais tranquilidade para atender nossos clientes. E para o cliente, né? De ter informação de que todo mundo que está ali foi testado e que está livre da Covid. Principalmente nessa semana de aumento de demanda do Dia das Mães. Com certeza é super importante, super válido. A Mariângela fez o teste e disse que não é fácil e incomoda muito. Mas a iniciativa é muito válida para o setor, para os trabalhadores e também para os clientes. Eu acho que é muito válido para nós, né? Para toda a população, né? Para eles estarem conscientes que estão entrando no estabelecimento com os funcionários todos aptos para atendê-los. Antes da testagem, as pessoas passam por uma triagem, pois se o resultado for positivo para a Covid-19, as orientações já começam no local. E quando sai o resultado, a gente leva essa pessoa, né? Numa sala ali reservada para conversar, buscar os contatos, fazer toda a orientação necessária, todo o procedimento médico inicial. Então, assim, está sendo muito importante essa ação, está vendo que está dando resultado. Mesmo com a rapidez dos resultados, o importante é receber uma boa notícia após poucos minutos de espera. Viu o resultado? Deu negativo, como eu estava prevendo já. Deu negativo, graças a Deus. E agora? Agora é continuar trabalhando e mantendo os protocolos. Quem pode, fica em casa, toma todos os cuidados necessários, gente, porque isso não é brincadeira. É uma doença e é muito séria. É importante você, comerciante, dono de loja, incentivar os seus funcionários a vir fazer o teste. Como eu te falei, hoje já tivemos teste positivo. Então, você imagina, você está com a sua loja, às vezes você vai perder o seu funcionário por 14 dias, mas melhor do que ele que contaminar os outros funcionários ou contaminar você, qualquer outra pessoa. Então, assim, é importante o incentivo dos empresários, de todos, para fazer essa testagem. Estaremos testando uma indústria, que é a Nassau, que são mais de 400 funcionários. Já testamos os bombeiros, consultamos casos positivos, isolamos, fizemos todos os procedimentos. Então, a gente está testando vários grupos. Iremos testar os professores na volta às aulas. Então, assim, a Secretaria de Saúde, ela está fazendo parceria com todas as secretarias, para a gente conseguir testar o máximo possível, isolar o máximo de pessoas que estiverem doentes, para evitar e cortar essa contaminação que tem crescido no Brasil inteiro. E hoje, com a quarentena, que a gente viu que conseguiu diminuir, nós não podemos deixar a volta aumentar. Temos que continuar firmes nessas ações. As testagens começaram nesta segunda-feira. Na sexta-feira, dia 7, mais trabalhadores serão testados. E, para isso, uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico realizará o cadastro durante a semana dos comerciantes, das lojas, shoppings, galerias e centros comerciais. A Secretaria ressalta ainda, gente, que os trabalhadores de lojas localizadas nos bairros também podem entrar em contato por meio do telefone 3155-5223, caso tenham interesse em realizar o cadastro. Fabiano, eu fico por aqui. Volto amanhã com outras informações aqui do Sul do Estado. Vale uma boa noite para você e até lá.